Primeiro mapa, o Iêê comemora, a galera comemora, 1 a 0. Tá armado, Limeu, e é que dá? É ali, mas o Gal vendeu às 4 da manhã, vendeu a sal, vendeu, foi tudo. Alô, a Thiago Abravanel, ADM, pode jogar armado? Cadê? Alô, Alô, Admir, tem gente armada na arena aí, velho. Tem gente armada lá dentro. Às vezes ele queria sair pela saída da direita, tava dando a seta pra direita, né, Limeu? Tava querendo só abrir o espaço, eu não sei, velho. Que isso? Ou então a gente pode ir naquele evento. Eita, eita, que isso? Que isso? Que isso? Nossa, eu tomei um HS aqui, meu irmão. Que isso? Meu Deus. Tô com um de live aqui. Meu Deus. Tá maluco? Que isso? Que isso? Que isso, produção? Mãos ao alto, já tô rendido, pô. Pera aí, calma lá. O cameraman vazou demais, o cameraman, velho. Que isso, bicho? Que isso? Ué? E meu, eu tô achando que quem guarda a Alp do Jamie é o Yekindar, velho. Tão falando aqui, velho. Pô. BT. Vamos lá. Eu passo por esse problema também. E eu não gosto que fico pesando na minha pistola. Sabe? Atrai muita atenção aí. Pô. Eu sou bonito. Sou simpático. Inteligente. Inteligente. Só que só eu fico reparando na pistola, pô. Sabe? Como se tu fosse só isso, né? Como se eu fosse só isso. E aí você tá meio que fazendo isso com o Yekindar, sabe? Foi mal, foi mal. Parece que a vida dele se resume à pistola dele. Ele não tem culpa da pistola dele ser grande, pô. Mas é a calça. Tu tá ligado que essas calças sociais dão uma valorizada, né? Uhum. Bom. É o verdadeiro tesão pela vitória. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara?